oi gente olha aí tô fazendo mais um vídeo aqui do rego aqui mostrando pra vocês que agora a água vai olha bem pra vocês ver tá virando um rio agora olha lá desde já quero pedir pra vocês se inscrever no meu canal aí o rei da pimenta de mato grosso e mostrar aqui pra vocês o trabalho dessa máquina aqui ó ela trabalha em cima de 66 pau de eucalipto que a gente cortou e trouxe pra cá ela vai levando os paus junto vai andando e vai furando o rego olha aí pra vocês verem daqui lá tem dois mil metros pra fazer desse tipo aqui ó daqui uns oito dias a gente vai mostrar lá embaixo já a finalização esse trabalho importante aqui que a prefeitura junto com a secretaria da agricultura de campo verde está aqui fazendo pra gente aqui no assentamento dão osório que fica aqui na região de campo verde olha aí ó agora vai pegar o pau lá pega o pau e leva lá pra frente olha lá pra frente dela vai colocando lá e vai passando em cima os pau tudo atravessado olha lá legal não é olha aí olha aí muito bom agora a gente vai se deus quiser vai fazer lá uns tanquinho colocar uns peixinho vai dar tudo certo se deus quiser então a gente dá se você gostou dá um joinha dá um like aí deixa o like você deixando um like aí você tá incentivando a gente fazer outros vídeos como esse se você não deixa o like a gente vai vai achar o cara não gostou do vídeo a pessoa não tá gostando você deixando um like a gente até anima fazer mais vídeo como esse aqui ó olha aí que vídeo legal ó merece aí o like sim olha a água tá indo junto ó o operador ali é muito gente boa é o grilo é apelido de grilo ele aí eu vim aqui agora trazer uma garrafa de café pra ele aqui uma água gelada e tamo aí gente ó compartilha o vídeo aí se inscreva no canal dá um joinha deixa seu like aí ativa o sininho de notificação pra você receber mais vídeos como esse daí ó ok gente muito obrigado tchau tchau